Pera aqui, como que você é conhecido nesse jogo? Eu sou conhecido nesse jogo, galera, como Frimeza. Sim, Frimeza. Não sadia, nem perdigão. Frimeza! Por que Frimeza? Fala, rapaziada, beleza? O Fico que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje aqui pra jogar o Serenal Games Junto com o Moço Peck. Fala, galera, quem fala é o Peck. E bom, hoje é o Serenal Games e o Peck, o Serenal Games é bom? É bom, o Serenal Games é o melhor Serenal Games do mundo. E... Ó, e o Bob Esponja tá aqui pra provar isso aqui, ó. Fiquei aqui, ó. Bob Esponja? Cadê o Bob Esponja? Meu primo? Ele tava aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ele tava andando por aqui. Eu acho que ele foi embora, mas o Bob Esponja tava aqui. Eu acho que ele não gosta muito de você, não. Acho que ele é aquele primo chato seu, hein. Assistiu o Baca, vai ver que ele não gosta também. Então, pessoal, quando tiver começado, a gente volta. Peck. Oi. Já volto, tá? Já volto. Bom, pessoal, voltamos ao Peck aqui do meu lado. Oi, moço. Oi, Wolf. Você quer ir pro meio ou você quer correr? Você quer ir pro meio ou vai, 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 vai. Você tá até estrecha. Vai, 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 vai. Eu não sei, eu não sei. Depende. O que você quer fazer? Tipo, no meio vai cair os baús daqui a pouco. Se a gente olhar pra cima, eles vão, a gente vai dar pra ver a gente pra eles despencando. E... Vai ser item muito bom ou é o Sachi que começa a correr pra trás? Então, eu não sei. Eu acho melhor a gente correr pra trás, será? Vamos correr pra lá, pode? Esse corredor aqui? Bora. Vamos então, vamos então. Peck, como que você é conhecido nesse jogo? Eu sou conhecido nesse jogo, galera, como Free Mesa. Sim, Free Mesa. Não Sadia, nem Perdigão. Não, Free Mesa. Por que Free Mesa? Ah, porque aqui eu pego o salão e pá, na caixa do mundo aqui. Aqui é só no Salamada. Na Salamada, Wolf. Você gosta de salão, meu moço? Vamos só falar que sim, eu vou tá meio... Me soltando, eu vou prescindo no meu avô. Você gosta? Eu não gosto, não moço. Aí começou, corre, 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 corre. Onde tem baú? Sabe, onde tem baú? Onde tem baú? Talvez essa fortaleza, nesse castelo gigante tenha muito, será? Provavelmente. Esse castelo do meu avô, Peck. Você morava aqui? Morava. Não é bonito, sou bom? Olha aqui o baú, os baús, os baús são meio baús, a gente não tem nada aqui. Então tem comida. Sim. Achei um, achei um, achei um, achei um, espada, 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 achei outro, na verdade. Machado, machado, já é uma arma, já é uma arma. Boa, 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 boa. Cadê? Cadê? TNT, tem TNT aqui? Nossa, eu vou ficar aí no buraco, acho que eu vou morrer, Wolf. Lembre-se de mim. Não, 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 eu tô, eu tô, vou te salvar, Wolf. Voltei, voltei. Wolf, tem um cara aqui, vou me dar uma, tem... Então, bora, então, isso que eu ia falar, bora vir aqui, ó. Shhh, 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 vai beck, vai beck. JAAAAAAA! Nossa, ele tem uma espada! Nunca matará o Peck, 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 nunca matará o... Filha da puta, filha da puta! E vamos só, voltamos aí, o Peck morreu igual duas amebas no último, né, Peck? Nossa, a gente, na verdade, a gente, eu acho que eu vou embora, galera. Vamos correr pra trás, então, a gente tá no mapa, Wolf, que é aquele mapa que é o survival game 7, só que é uma versão destruída dele, abandonado. E já tem um baú, Wolf. Mais espada, mais espada, mais espada, já, mais espada. Nossa, já, ó, nossa, perfeito. Bem, Peck. Pra onde você vai, pra onde você caiu, pronto. Ó, o cara aqui, o cara aqui, o Wolf. Calma, você travou no ar, Peck. Boa, voltou, voltou, voltou. Calma, Peck, calma, Peck. Vai, vai, calma, Peck. Mata ele, Wolf. Boa! Matou, 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 pega esse capacete que é meu presente pra você. Obrigado. Isso caiu pra onde, isso caiu pra onde, isso caiu pra onde, isso caiu pra onde, isso caiu pra onde. Vamos voltar pro... Aqui em baú, aqui em baú. Espada, Peck, espada. Tá, moço. A sua é de ouro, porque a sua é... A sua é de pedra. Nossa, já tem duas espadas, perfeito. Boa, 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 boa. Vamos, vamos, vamos. Ó, vamos voltar pro spawn, tem cara no spawn ali, ó. O cara pulou, o cara pulou pra espirir, você viu? Wolf, olha o que faz esse cara. Pega, 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 pega. Cuidado pra não morrer. Derruba, derruba. Boa, 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 boa. Mata, 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 mata. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Caraca, a gente deu o burro lá embaixo. Boa, Peck. O que que eu tenho aqui de bom? Você tem, ó, calça, pega a armadura aí também, pega. Pega a armadura, pega essa botinha também, pega. Eu tenho um iron, pega, eu tenho um iron. Só a espada de madeira que eu acho que é melhor que a de ouro. Você tem quantos? Dois iron, dois iron, mas eu preciso de um enxique. Você tem enxique? Não, eu não tenho. Meu Deus do céu. Por que que... Peraí, vamos ver se a gente consegue achar enxique aqui. Vem aqui, ó. Vamos olhar baú por baú. Vai que a galera esquece, ó. Já esquece, tipo, deixaram um ouro aqui, ó. Tá vendo? Um ouro. Vamos ver. Uma cumbuia. Nossa, lembra da cumbuia? Lembro. Meu Deus do céu. Eu acho que não sei. Tem uns baús lá no topo, Wolf. Só que eu não sei como que pega eles, tá vendo? Eu acho que a gente vai morrer se for lá em cima. Você acha? E o cara que você derrubou, ele morreu mesmo? Ele morreu. Eu, tipo, não tinha onde ele... Sei lá, não tinha onde ele... Peraí, Wolf. Tem um monte de baú lá em cima. Como que a gente faz pra ir lá em cima? Então, pera. Aqui, aqui... Aqui. Achou? Sim, acho que achei um lugar. Então vai. Aí. Calma, deixa eu ver se não tem ninguém vindo. Eu não tô vendo ninguém. Acho que dá pra ir. Será que é por aqui mesmo? Eu... Pera, deixa eu pensar. Ai, meu saco. Deixa eu ver se eu consigo. Calma. Cheguei. Nossa, eu sou muito bom no parkour, né, Pedro? Nossa, boa, Wolf. Boa. Vai, pega os baús aí. Será que não é um baú? Mas eu tô de sacanagem. Meu Deus. Isso é um baú. Isso é um baú? Eu tô começando. Ai, eu tô ficando puto. Como que isso não é um baú? Isso é um baú. Peraí, tem uma coisa aqui em cima, Wolf. Isso aqui é um baú. É um baú? Minha pressão. Caiu. Peraí, vamos descer que a gente vai cair daqui, Peraí. Vamos. A gente vai cair daqui. Vamos, moço. É perigoso eu pular. Não morre, moço. Pelo amor de Deus. Ai, eu morrei. Jamais, não, não, não. Eu caí. Eu caí e perdi vida. Nossa, mas eu não morri. Mas, meu... Meu Deus. Pra onde você cair? Pra onde você cair? Pra onde você cair? Você me guia por aqui. Bom, vamos... Eu não sei muito bem pra onde a gente pode ir. A gente pode... Sei lá, eu não sei. Eu não conheço muito bem esse mapa. Vamos olhar pra dentro? Bora. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que esse prédio do meio aí já pegaram. Vamos, tipo, tentar ir pra cá. Nossa, o pack derrubou todo mundo aqui. O pack foi fazendo a chacina. Vai esse aqui, ô. Que da hora, ó. O que? Ó, pula nessa pressuriple. Meu Deus do céu. Eu não perco vida? Acho que não. É pra você entrar no segundo andar aqui. Ah, vai. Dessepilete. Bora, bora, bora. Da hora, né? Será que tem alguma coisa aqui? Será que tem algum baú aqui? Não sei. Tem que ficar com o daquilo que são... Vou te pegar. É, então. Por exemplo, não. Devia ter alguma bússola, alguma coisa do tipo, pra você achar os caras, né? Sim, né? Não tem nada. Bom, aqui continua livre. Mas tem pouco tribu também, Wolf. A gente matou, tipo, três, quatro caras? A gente matou uns três, acho. Ó a igreja de novo, Peco. Ó a igreja de novo. A igreja do Gutim. Ah, é verdade. A igreja. Igreja do... Não, isso aqui é uma livraria. Livraria Porto. Livraria do Gutim. Sim. A gente tem vários andares, Wolf. Será que a gente, tipo... Ó. Ó. Achei um peitoral aqui. Usa, usa ele. E também tem um negócio de level. Não vendo, não tem mais nada aqui. Wolf, tem dois caras lá embaixo, Wolf. Ai, meu Deus do céu. Você viu? Tem corrido, Wolf. Tenho, tenho, tenho. Você tá com medo pra recuperar a vida? Tô, 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 tô. Eu tô com, tipo, quatro corações a menos do normal. Tô, tô, tô. Tá vendo eles, Wolf? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, nego. Fica no shift pack. Fica no shift pack. Vamos fazer uma emboscada? Vamos, vamos, vamos. Ai, se a gente morrer, vou ficar bravo. Você também. Vamos, espera lá. Vamos sair indo. Vem, tô. Wolf, tá pronto? Tô, tô, moço. Vai, moço. Vai, moço. Não, pula na circulate. Cadê eles? Não sei. Eles estavam pra cá, ó. Eles estão perto, cuidado. Sim. Meu Deus do céu, eles são um time também, Wolf. Sim, sim, eles têm que matar eles. Olha aí, Wolf, ali embaixo, ó. Wolf, eles estão voando! Voando? Olha lá, eles estão pegando os circulate pra ver os negócios, tá vendo? Hum, vamos lá. Vamos lá, Beck. O amigo dele, o amigo dele. Deixa o amigo dele. O amigo dele. Aqui, aqui, Beck. Pegue, 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 pegue. Tem outro atrás. Um atrás, Beck. Pegue, 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 pegue. Ah, não! Vamos, pessoal, se a gente não ganhar essa, Beck, eu vou fazer um desafio que Beck escolheu, vai. Olha, eu acho que eu não sei o que desafio fazer, mas eu já tô começando a ficar, eu tô começando a entrar em convulsão aqui, galera. Eu vou entrar nessa casa e vai ter que ter baú. Nossa senhora, isso aqui é uma fortaleza. Esse daqui é um... Esse daqui é um... Um restaurante gigante, viking. É, e cadê os baús? É, e cadê os baús? Só tem um baú aqui, eu não entendo isso, o cara construiu uma casa de 600 mais quadrados pra ter um baú. Tem pespada, pelo menos? Não, só tem uma calça, eu vou pegar, aí tem stick. Eu não quero essa calça não, moço. Tem certeza? Pegue! Será que no andar de cima não tem? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. O cara faz uma fortaleza pra ter um baú no negócio. Né, eu não tô entendendo isso também, eu não entendo qual que é a ideia da engenharia! Moço, vambora daqui? Tem mais fundo no andar, ovo. Será que vale a pena a gente tentar subir? Será? Vamos, 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 vamos. Ah, vamos, já tamo aqui, né? Será que moço, a gente precisa de uma espada, moço? A gente precisa de uma espada aqui. Essa espada tem que matar. Ó, tem um baú aqui no canto, ovo. Feche um baú. Reza, reza em pessoa, reza em pessoa. Ai, meu pai, eu vou me tacar desse penhasco. Eu vou me tacar de um penhasco. Não tem nada. Ai, meu Deus. O que que tem aqui? Ai, mãe. Ai, ó. Tô ficando já. Tá me dando pressão alta já. Tá, tá, tá. Não tem nada aqui, não tem nada. Vamos, Peck, vamos, Peck. Não tinha nada. Não tem nada, Peck. Ninguém gosta da gente. Ai, Peck, tem um cara aqui embaixo. Peck, tem um cara aqui embaixo. É, vamos dar trigada na cara dele, porque eu acho que a gente só tem trigo. Vamos ver, se ele estiver forte, ferrou, né? Ele está forte. Não sei. Vamos embora, Peck, vamos, sei, vamos, sei. Ai, corre, Peck, corre, Peck, corre, Peck, corre, Peck, corre, Peck, corre. O Wolf, pula, pula, Wolf. Pulei, pulei. Pulei, 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 saí, 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 saí. Pulei também. Ele não pulou, ele não pulou. Ai, pega, ele está atrás de você, ele está atrás de você. Corre, corre. Sério? Ele pulou? Pulou, pulou, corre, corre. Que desgraçado. Vai, vai. Corre, 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 corre. Ai, sem saída. Sem saída. Sobe a escada. Se pulou, faz parkour. Sem saída. Ai, 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 ai. Ai, eu ia pegar. Tem um cara com uma espada atrás, esse cara que está indo atrás da gente. Ai, meu Deus, você é a perfeição. Vou, daqui a pouco eu não corro mais, não. Eu também não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, minha caçambola. Ai, Wolf. Morri. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, eu estou tentando expectar você. Espera aí, eu estou indo expectar você. Estou expectando. Oh, ele tem atraso de você. Ai, meu Deus do céu. É a corredorção. Continua correndo, continua correndo. Ele está muito longe de você agora. Provavelmente ele vai parar de perseguir você. Parou, parou. Espada, eu peguei minha espada. Boa! Oh, ele está vindo para cima de você. Mas eu estou com um pouco de coração, estou com um pouco de coração. Voltando para o lugar que a gente estava. Eu sei, eu sei. Eu estou sem coração, Peck. Eu estou com três corações. Se ele der mais para lado, eu morro. Calma, corre. Eu acho que ele parou de perseguir você, Wolf. Parou? Provavelmente. Não estou vendo mais ele, não. Eu preciso de comida, Peck. Fica vendo minhas costas, Peck. Vou dar um balão aqui. Pega, eu estou... Ai, eu preciso... Consigo matar a vaca, será? Consegue. Consigo. Tem mais vaca e galinha. Vai que eu estou olhando. Não tem ninguém por enquanto. Boa. Está galinha, Wolf. Calma, calma. Estou com medo, Peck. Eu estou olhando, não tem ninguém em volta. Wolf, tem um cara no spawn do mapa. Ai, tá. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Estou com medo, Peck. Estou com medo. Eu sou de medo. Wolf, ele está vindo para cima de você. Ah, é o cara que te matou, Peck. É o cara que te matou. Sim. Ele está vindo para cima de mim? Tá. Está te perseguindo. Que espada aqui está? De ouro. Tá, calma. Ele está vindo atrás de mim ainda? Tá. Ai, meu Deus do céu. E agora? Continua. Meu Deus do céu, esse cara é chato, hein, Peck. Ele não está parando de perseguir você. Ele não desiste. Wolf, você pula nessa água. Calma, 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 Matei, matei, matei. Eu vinguei você, Peck. Sim, eu vinguei você, Peck. Nossa, foi perfeito. Wolf, se você quiser, você pula nesse penhasco aí e vai cair na água se tiver sorte. Não, não vou pular não. Ai, meu Deus do céu, Peck. Nossa, a vingança do Peck. Eu vinguei o Peck. Meu Deus do céu. Na minha vingança, porque eu fui vingado, né, não fiz a vingança. Eu vinguei o Peck. Meu Deus do céu, Peck. Meu Deus do céu, como que eu matei esse cara agora? Nem eu sei. Ele deu o primeiro hit em você ainda. Acho que você meio que combou ele no finalzinho. Calma, tem alguém aqui. Preciso de comida, meu. Tá acabando minha comida. Nossa, esse cara deve estar tão puto agora. Ele seguiu nós dois quilômetros pra morrer. Ele deve ter dado um soco no teclado e indo embora. Calma, deixa eu ver se tem alguma comida aqui que eu preciso de comida, meu. Nossa, mas a minha sorte foi que eu achei que era esse negócio, velho. Aquelas galinhas, mano. Calma, deixa eu ver aqui. Peck, onde são os caras, Peck? Esse Marvel Games é dificílimo de usar comida. Apesar de ter melancia aí no chão, não pode quebrar nenhuma. É muito chato isso. Onde tem cara, Peck? Ai, que isso? Peck, onde tem cara, Peck? Eu não sei pra onde você tá indo. Ó, tem um porco aí, Wolf. Onde? Aí, ó. Vai seguindo esse caminho, vai seguindo. Não. Ah, achei, achei, achei. Um. Eu vou matar o C, moço. Desculpa, eu perdoe o meu peito. Nossa, Peck, eu tô tenso, eu tô tenso. Tinha com esse baú? Tinha uma comida. Na frente tem outro baú. Do outro lado. Um peitoral, boa. Aonde, aonde? Aqui na frente? É, segui na frente aí. Boa, boa, boa. Peck, tem alguém perto de mim ou não? Não tô vendo ninguém por enquanto. Deixa eu ver, eu posso ver pela bússola, mas... Mas eu não conheço o mapa, então eu não vou saber identificar. Eu quero saber onde eles estão. Você sabe onde eles estão mais ou menos ou não? Deixa eu ver. Seria na frente ou não, deixa eu ver. Tem sete tributos ainda, Peck. Tem um cara que tá no canto do mapa, assim, na extremidade e tal. Outro cara que ele tá... Tá no meio do mapa, tem um cara no meio do mapa. No meio eu tô indo lá. Sim, tem um cara no meio, lá no spawn. Tem um cara perto de um navio, na areia. Tem outro cara perto de um navio na areia, mas eles não são times, porque um tá perseguindo o outro. E tem você. Tem só... Você tá em quatro caras? Sim. Cadê o cara do meio? Cadê o cara do meio? Tinha um cara aí no meio, matando... Aí, ó, tá aí no meio, tá aí no meio, ó. Tô vendo, 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 tô vendo. Não, 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 não... Não, 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 não... Wulff! Wulff, ele tá sem vida. Cadê? Ele comeu um bolo. Ele travou pra mim. Come um bolo na minha cabeça se você também quiser. Ele travou pra mim. Vai, Wulff! Não, 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 não! Não! Minha charasca amada... Nossa, eu tô arrancando meu cabelo. Hoje eu arranquei 3 filhos de cabelo, meu. Um tufo, na verdade. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Senhor Pack, quer falar alguma coisa, moço? Ah, obrigado por ter visto o vídeo, galera. Por ter visto os maiores noobs do mundo. Porque a gente jogou muito bem. Pessoal, eu e o Pack somos os melhores jogadores de Star Wars Games. Que existe. Se vocês forem no Guinness, tá o nosso nome, não tá, Pack? Tá lá, tá lá. Os maiores patetas. Mas é isso, pessoal. Se inscreva no canal do Pack está aqui na descrição, que é o canal bom, né, moço? É um canal bom, não é? É bom, é bom. Então é isso, pessoal. E o Pack. Tchau, moço. Não, eu vou morrer de novo no Star Wars Games. Eu vou morrer de novo. Mas é a outra partida. Falou, pessoal. Fomos. Tchau, tchau. Tchau.